The Angels Que ele é Vox Produtora Não belisca, amor Não belisca, amor Não petisca, amor Sou um bocado Hoje eu quero ser a tua comida A tua comida Hoje eu quero ser a tua comida A tua comida Vem com calma, amor Vem com calma, amor Come por favor Serás aqui quando eu maquiavo Essa petisca eu juro que eu não largo Me leva no guardo Perco o sentido Pode me belisca, porque hoje eu não grito E tu fazes bem E tu fazes bem E tu fazes bem Como tu não tem Como tu não tem Me belisca, amor Me belisca, amor Me petisca, amor Só um bocado Hoje eu quero ser a tua comida Hoje eu quero ser a tua comida Que ele é Vox Produtora Que ele é Vox Produtora Atira mesa no chão Pates fora Sou o teu churrasco Moça, prova Estou à disposição Ketchup, ketchup Põe maionese no meu corpo E veja Sou o teu homem malandro Põe gindungo Agora prova todo o nosso oor Tipo Kisangua Brinca em cima de mim Faz cuti-cuti Olha o six-pack, prova É tipo sushi Mas abaixo tens a mandioca Ursinho de pelúcia Me belisca, amor Me belisca, amor Me petisca, amor Só um bocado Hoje eu quero ser a tua comida Só um bocado Hoje eu quero ser a tua comida Que ele é Vox Produtora Vox Produtora Amém.